E aí gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Vou contar pra vocês como que tá sendo a minha experiência pós-parto com o anticoncepcional. Então vem comigo pra você conferir mais esse vídeo. Bom gente, eu tomava o Diane 35 antes de engravidar, né? E ele tem aquela pausa de 7 dias, era um anticoncepcional tradicional. Depois do pós-parto, eu queria voltar a tomar anticoncepcional. Aí o que que acontece? Eu pedi pra minha médica, expliquei pra ela que eu sempre tive um histórico muito bom com o anticoncepcional, que eu gostaria de retornar a tomá-lo. Só que ela falou que tinha que ser um outro tipo de anticoncepcional pelo fato da amamentação. Que ele tinha que conter só progesterona. E aí ela me indicou mamades, que é esse anticoncepcional que eu tô com ele aqui, ó. Aí eu falei, beleza, tudo bem. E ele é sem pausa. Então assim, era um anticoncepcional que eu teria que tomar normalmente sem pausar. Na primeira semana que eu comecei a tomar ele, quando eu tomei o segundo comprimido, eu comecei a sangrar. Sangrar é de sair pedaço mesmo, sabe? E aí eu fiquei um pouco assustada, mas a médica disse que era normal, porque poderia ocorrer um pequeno sangramento, mas que depois passaria. Uma semana, eu resolvi suspender o uso dele, porque tava sangrando muito e não passava. Como ela disse que seria normal somente um pequeno sangramento, na minha cabeça já tava passando, né? E eu tava até com medo de ficar anêmica. Aí eu falei pra ela, vamos esperar mais um pouquinho pra ver o que que vai acontecer. Aí aqui, ó, como eu vou mostrar pra vocês, eu vou deixar uma foto dele aí do lado. Eu voltei a tomar ele depois de duas semanas, pra poder testar se era meu organismo mesmo, que não tava dando certo. E aí eu voltei a tomar ele e eu tomei por duas semanas, na segunda vez que eu tomei ele. E gente, aconteceu a mesma coisa. Eu voltei a sangrar, tudo de novo. Tive dor de cabeça. Foi assim, fiquei meio enjoada com o remédio. Ou seja, só o anticoncepcional com progesterona não deu certo pra mim. Mas agora, eu estou pensando seriamente em colocar o Dio. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo aqui no meu canal.